Obesidade Uma pequena palavra que tem grande impacto na vida das pessoas. Hoje vamos explorar a história, os desafios e os perigos dessa condição que assola cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Acompanhe-nos enquanto investigamos as causas, os impactos na saúde e as possíveis soluções para esse problema tão crescente. Mas antes, já capricha com seu gostei, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. A obesidade não é um fenômeno recente. Ao analisar a história, podemos entender como essa condição se desenvolveu ao longo do tempo. Imagens antigas de arte e esculturas revelam que corpos robustos foram retratados em diferentes culturas, demonstrando que a obesidade sempre existiu em diferentes graus. No entanto, com o passar dos séculos, mudanças nos estilos de vida e nos hábitos alimentares contribuíram para um aumento significativo dos casos de obesidade no mundo moderno. As transformações socioeconômicas, o acesso facilitado a alimentos processados e a falta de atividade física têm desempenhado um papel fundamental nesse crescimento. Antes, a escassez de alimentos era um desafio enfrentado por muitas sociedades, mas com o avanço da agricultura, da produção em massa e da globalização, a disponibilidade de alimentos ricos em calorias e pobres em nutrientes aumentou drasticamente. A mudança dos padrões alimentares tradicionais para uma dieta rica em gorduras saturadas, açúcares refinados e alimentos ultraprocessados contribuiu para o surgimento da obesidade como um problema de saúde global. Além disso, a revolução industrial e os avanços tecnológicos no transporte e nas atividades diárias reduziram a necessidade de esforço físico, levando a uma diminuição geral da atividade física. Com a modernização, as pessoas passaram a utilizar menos energia em suas tarefas cotidianas, o que contribuiu para um estilo de vida sedentário e, consequentemente, para o ganho de peso. É importante reconhecer que a obesidade não é apenas uma questão individual, mas também um reflexo das transformações sociais e ambientais que ocorreram ao longo dos anos. Compreender a história da obesidade nos ajuda a contextualizar os desafios atuais e a buscar soluções eficazes para enfrentar esse problema de saúde pública. A obesidade mórbida está intimamente ligada a uma série de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças respiratórias, problemas articulares e até mesmo certos tipos de câncer. Essas condições podem reduzir significativamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados, levando a complicações graves e a necessidade de tratamentos médicos constantes. Além das complicações físicas, a obesidade mórbida também pode ter um impacto negativo na saúde mental. Muitas pessoas enfrentam problemas de baixa autoestima, ansiedade, depressão e disfunções alimentares. O estigma social e a discriminação associados à obesidade podem agravar ainda mais esses problemas psicológicos, tornando a jornada de recuperação ainda mais desafiadora. Além dos fatores individuais, a indústria do fast food desempenha um papel significativo no aumento da obesidade mórbida, que vão de fortes estratégias de marketing à conveniência, contribuindo assim para a epidemia da obesidade. A indústria do fast food é conhecida por suas táticas de marketing agressivas, que visam atrair os consumidores e incentivá-los a consumir alimentos nada saudáveis em grandes quantidades. Por meio de campanhas publicitárias atrativas, brindes, personagens icônicos e promoções, as empresas de fast food criam uma conexão emocional com o público, especialmente com as crianças. Essa estratégia de marketing direcionada às crianças é particularmente preocupante, pois elas são mais suscetíveis a influências e podem ser facilmente persuadidas a consumir alimentos pouco saudáveis. Embalagens coloridas, brinquedos e personagens famosos associados aos produtos alimentícios incentivam as crianças a escolherem opções calóricas e com baixo valor nutricional. Além disso, a indústria do fast food é conhecida por oferecer alimentos altamente calóricos, ricos em gorduras saturadas, açúcares refinados e sódio. Esses alimentos são geralmente processados, contendo aditivos químicos e conservantes para prolongar sua vida útil e realçar o sabor. Essa combinação de ingredientes pouco saudáveis contribui para o ganho de peso e para a deterioração da saúde. A conveniência oferecida pela indústria do fast food também desempenha um papel importante na epidemia da obesidade. A disponibilidade rápida e fácil desses alimentos, por meio de drive-thrus, delivery e estabelecimentos abertos 24 horas, torna-os atraentes para pessoas que têm uma vida agitada e pouco tempo para cozinhar refeições saudáveis em casa. Além disso, o tamanho das porções oferecidas pela indústria do fast food é frequentemente desproporcional, incentivando o consumo excessivo. Porções grandes e combos promocionais com acompanhamentos calóricos extras contribuem para a ingestão de calorias em excesso, sem que as pessoas estejam conscientes do impacto na sua saúde. É fundamental que haja uma conscientização sobre os efeitos negativos da indústria do fast food na saúde pública. Regulações mais rigorosas e iniciativas que promovam uma rotulagem clara e honesta. assim como a redução do marketing direcionado às crianças são necessárias para combater a influência negativa dessa poderosa indústria. Uma das estratégias mais impactantes da indústria do fast food é o marketing direcionado às crianças. Essas empresas sabem que as crianças são um público altamente influenciável e aproveitam essa vulnerabilidade para promover seus produtos pouco saudáveis. As campanhas de marketing voltadas para as crianças são cuidadosamente elaboradas para criar uma conexão emocional com elas. Embalagens coloridas, personagens icônicos e brindes são utilizados para atrair a atenção das crianças e tornar os produtos alimentícios mais atraentes. As empresas de fast food muitas vezes associam seus produtos a personagens de desenhos animados populares, filmes, programas de televisão e jogos. Essa estratégia de co-branding tem como objetivo criar uma identificação entre as crianças e os produtos alimentícios, influenciando suas escolhas e criando uma fidelidade à marca desde cedo. Além disso, os brindes e prêmios oferecidos com as refeições incentivam as crianças a quererem consumir mais alimentos nada saudáveis. As promoções e campanhas temporárias também são comuns, criando um senso de escassez e incentivando as crianças a pedirem aos pais que comprem esses produtos. O marketing, direcionado às crianças, não se limita apenas às propagandas na televisão. Com o aumento do uso de dispositivos eletrônicos, como tablets e smartphones, as crianças estão sempre expostas a anúncios online, aplicativos e jogos patrocinados por essas empresas de alimentos. Essas estratégias de marketing podem ter um impacto significativo na alimentação das crianças. Estudos mostram que a exposição frequente a propagandas de alimentos pouco saudáveis está associada ao consumo excessivo desses produtos, contribuindo para a obesidade e problemas de saúde relacionados. É fundamental que os pais, educadores e a sociedade como um todo estejam cientes dessas táticas agressivas de marketing e trabalhem juntos para criar um ambiente saudável e promover escolhas alimentares adequadas para as crianças. Iniciativas que restringem a publicidade de alimentos pouco saudáveis direcionada às crianças e promovem a educação sobre nutrição são passos importantes para combater esse problema. O tamanho das porções oferecidas pela indústria do fast food desempenha um papel significativo no aumento da obesidade mórbida. As porções cada vez maiores têm se tornado anormal e incentivam o consumo excessivo de alimentos pouco saudáveis. A estratégia de oferecer porções grandes como parte de um combo promocional cria a percepção de que é um bom negócio, levando as pessoas a consumirem mais do que realmente precisam. Essa mentalidade de quanto mais melhor contribui para o aumento da ingestão calórica e, consequentemente, para o ganho de peso. Além disso, o tamanho das porções em restaurantes fast food tem crescido ao longo dos anos. O que era considerado uma porção normal há algumas décadas, hoje é visto como pequeno ou médio. Essa mudança gradual e imperceptível fez com que as pessoas se acostumassem a consumir mais comida do que o necessário. Outro fator importante é o vício alimentar que certos alimentos ultraprocessados podem desencadear. Muitos produtos da indústria do fast food são projetados para serem altamente palatáveis, com alto teor de gorduras, açúcares e sal, o que estimula o prazer imediato ao consumi-los. Esses alimentos são formulados para ativar as áreas do cérebro associadas ao prazer e recompensa, criando uma sensação de satisfação rápida. No entanto, esse prazer momentâneo muitas vezes é seguido por um sentimento de culpa e desejo por mais, levando a um ciclo vicioso de consumo descontrolado. Esse vício alimentar é reforçado pela disponibilidade e acessibilidade desses alimentos em quase todos os lugares. Os restaurantes fast food estão presentes em quase todas as esquinas, oferecendo uma rápida e fácil solução para a fome. Essa disponibilidade constante torna difícil resistir à tentação e fazer escolhas mais saudáveis. A indústria do fast food exerce um impacto considerável na epidemia da obesidade mórbida, utilizando estratégias de marketing agressivas e oferecendo alimentos altamente calóricos e processados. É essencial que haja uma conscientização sobre os efeitos negativos dessas práticas e que sejam implementadas medidas regulatórias para promover escolhas alimentares mais saudáveis. Ao mesmo tempo, é importante que cada indivíduo tenha consciência dos seus próprios hábitos alimentares e faça escolhas informadas, buscando um equilíbrio entre uma alimentação saudável e a moderação no consumo de alimentos ultraprocessados. Juntos, podemos combater a obesidade mórbida, desafiando os padrões da indústria alimentícia e promovendo uma cultura de alimentação saudável e equilibrada. Juntos, podemos ver sejam implementadas em uma cultura de alimentação saudável e equilíbrio entre uma alimentação saudável.